Dito isso, vamos ao escândalo. Não é possível, quer dizer, o fato de europeus publicarem essa porcaria que você vai relatar aí agora, até faz parte. Agora, o Correio Brasiliense dá destaque para isso. Vamos lá. A eliminação global da produção de carne pode salvar o planeta, diz o estudo. Pesquisa norte-americana demonstra que eliminar a pecuária deveria ser uma prioridade quanto eliminar o uso do combustível fóssil, Sérgio Braga. É um escárnio, né, João Batista, cá entre nós, fazer uma divulgação dessa. E o jornalista ou jornalistas ou empresa tão tradicional como o Correio Brasiliense, que é o mais antigo jornal do país, veio lá na época com a Família Real. É lógico, de lá para cá mudou muita coisa, né, mas entrar nessa história de confundir propaganda ideológica, né, com consciência, é muito, muita falta de atenção, de cuidado, principalmente de alguns colegas jornalistas aí que estão entrando na onda, né. Tanto é que essa história toda, eu tenho aqui, inclusive, a tradução, a tradução, né, o literal do que foi contado ou mesmo publicado pelo próprio Correio Brasiliense, diz o seguinte, a lacração começa aí. O pesquisador diz que fazer carnes, né, ele quer, esse pesquisador que divulgou essa pesquisa entre aspas, científica entre aspas, né, ele é dono, é empresário do setor, de um setor que produz alimentos à base de plantas, João Batista, né, ele quer substituir a proteína animal de todo o planeta, esse é o interesse dele, ou seja, ele quer faturar, ele quer faturar, ele quer o lado dele tá quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o Bill Gates, lembra desse nome, João Batista, né, Bill Gates, o bilionário americano, que é proprietário, veja bem, do maior número, da maior extensão de áreas agricultáveis lá dos Estados Unidos, ou seja, o Bill Gates tá investindo, investiu mais de 200 milhões de reais nessa empresa, nessa pesquisa, por interesse, porque ele também tem interesse de fornecer futuramente plantas, né, por dizer assim, né, pra essa empresa que acusa e diz que eliminar a pecuária é salvar o planeta, João Batista, veja só, pra não bastar se aqui no Brasil essa pesquisa ser comprada aí pelos jornalistas e pelo Prova Correio Brasileiro, isso tá difícil, né, João? É, jornalista de esquerda, né, mas assim, enquanto você falava, eu tava aqui olhando pro Minas Gerais do Campo, que essa é a minha vantagem de estar aqui no meio da roça, porque aqui eu tô rodeado por cana, né, plantação de cana ainda bem, lá na frente tem soja, mas aqui dentro, aqui ó, o Antônio, olha aqui o meu vizinho, ele tem um confinamento, e assim ó, a gente sabe que o melhor boi é o boi de capim, né, o boi de capim, a gente precisa explicar pra esses idiotas, o boi de capim, ele é, ele vem pro confinamento, ele vem pro acabamento, você sabe disso, vem pro acabamento, aí o pessoal dá uma ração pra ele, faz a capa de gordura, aí fica aquela coisa maravilhosa, que, vamos dizer assim, nem todos têm esse privilégio. Aí vem esses idiotas querendo que a gente coma o que o capim, é isso, senhor? É, na verdade é o interesse de mercado, né, acredito que quem escreveu a matéria, o próprio pesquisador e o próprio Bill Gates, eles não dispensam um bifinho, né, uma carne, uma proteína vermelha aí nas refeições, e vão comemorar certamente os resultados dessa empresa. Na verdade, há a possibilidade, existem vários segmentos, vamos ser sinceros nesse sentido. Há aqueles que não querem comer proteína animal, tenha substitutiva lá, ou substitui, né, por uma proteína vegetal, aí tá a soja, né, que sem dúvida nenhuma é a grande proteína, uma alternativa pra aqueles que não querem comer carne vermelha, ou carne de suínos, ou peixe, seja lá qual for. Agora, dizer que vão substituir a produção de carne, de proteína, carnes envolvendo todos os setores, não só produção de bovinos, mas suínos, no caso peixes, até mesmo de carne de aves, por plantas, né, aí é algo que é uma imposição e, sem dúvida nenhuma, um interesse de mercado, né, porque já imaginou lá na frente, até a gente pode imaginar, né, todo mundo comendo lá um bifinho só, um hambúrguer de vegetais, existe no mercado? Existe. Mas falar que a pecuária é aquela que vai destruir o planeta ou a produção de proteínas, né, animais é aquela que está destruindo o planeta, muito mais do que as indústrias que poluem, né, os outros mercados, né, as outras indústrias, né, poluentes fósseis, né, combustíveis fósseis, né, como querer acusar o etanol de promover problemas no campo e incentivar o uso da gasolina ou até mesmo do óleo diesel, né, fazendo uma comparação, João Batista, lacração e outra coisa. É, o Maurício Lemos, o meu amigo, o Maurício de Ribeirão Preto, Maurício Lemos, diz que o ser humano foi criado para comer carne, para comer proteína animal, nossa dentição está preparada, foi preparada para isso ao longo dos anos, milhões de anos, né, e o Rodrigo Tessari diz o seguinte, Sérgio, que o Correio Brasileiro se tome cuidado, porque quem lacra, não lucra, e a credibilidade está se desmanchando. O Marcos Miranda fala que o Correio já é um lixo conhecido, né, e o segundo filósofo Juca Chaves, lembra o Adalton Rios, a imprensa é muito séria, porque é capaz de até pagar, se você pagar, eles até publicam a verdade, diz o Juca Chaves, é verdade, viu. O Gileno termina dizendo o seguinte, ó, querem salvar o planeta, comecem eliminando os ladrões, aí sim a gente salva o planeta. Sérgio Braga, muito obrigado aí por você trazer esse destaque, não que a gente goste, mas a gente tem que mostrar o que essa esquerda idiota fica discutindo aí, né. Bom, enquanto que eles ficam discutindo, né, ficam nessa depressão, nós vamos comer um churrasquinho, uma carninha da boa, vou comer com batalha. Ok, Sérgio Braga, só finalizando, não é para esquecer a segunda-feira lá que queriam promover sem carne, segunda-feira é com carne, e essa lacração tem que acabar, né. Qual a frase que ele falou, qual a manchete mesmo, João Batista? Eliminação global da produção da carne pode salvar o planeta. Veja só, que escarne. Um abraço, João, até amanhã. Os cineses lutando para comer um pedacinho de carne. Ok, Sérgio Braga, até segunda, vamos em frente. Os cineses lutando para comer um pedacinho de carne. Ok, Sérgio Braga, até amanhã.